Fala pessoas, firmeza, aqui é o Johnny e a gente vai fazer então o review do Robin Hood and the Merryman, que esse jogo bem bacana da Final Frontier Games, com essa equipe de designers aqui, né, cheio de nome meio estranho, não sei se eles são Polônia talvez, enfim. É, o Robin Hood do Merryman eu fiz aí um, né, no canal, você vai ver aí no canal um vídeo de tutorial de regras e também o gameplay jogando, mas se você não quiser ver todos esses vídeos, né, pra você não ficar perdido aqui, ele é um jogo para até 5 jogadores, né, vai de 1 a 5 jogadores e ele tem um elemento de semi cooperativo nele. O jogo, alguém vai ganhar, então ele não é um jogo completamente cooperativo, só que em algum momento do jogo, se alguma das condições, de duas condições acontecerem, o jogo acaba antes da hora e todo mundo perde. Então, durante, embora você quer ganhar, né, você quer ganhar seus amigos, você tem um jogo competitivo, em algum momento vocês precisam trabalhar em junto, trabalhar em junto, não, trabalhar em conjunto, pra poder o jogo não acabar antes da hora. Então, ele tem esse elemento cooperativo, semi cooperativo e eu acho que esse é o grande diferencial do jogo. Ele, no geral, ele é um worker placement meio convencional, assim, você vai coletar recursos, aí você vai trocar os recursos por armas ou coletar armas direto, né, por um dos caminhos lá. Isso tudo pra poder combater os inimigos e completar alguns objetivos pro final da partida e assim você vai somando pontos de vitória e no final quem tiver mais pontos ganha. E aí, como é que funciona o jogo? Ele tem um, vamos falar dos componentes do jogo, uma, a arte do jogo é muito bonita, aqui pela capa dá pra sacar já, mais ou menos, mas a arte toda é bem bacana, assim, as cartas são bonitas, o tabuleiro é bem brilhante, bem colorido, as peças são todas de madeira, sabe, os meeples são pintadinhos, assim, os meeples dos heróis, né, estão todos bem desenhados e tal. É muito bonita a arte, mas ao mesmo tempo que eu acho a arte muito bonita, ela não é prática. No jogo em si, o tabuleiro, ele é muito poluído, é muito cheio de coisa. Mesmo já jogando, eu já joguei esse jogo três vezes, mesmo jogando três vezes já, quando eu olho pro tabuleiro, é difícil saber pra onde é que eu tenho que ir. Não tá claro onde é que eu coloco as minhas ações, onde é que eu posso colocar um worker, onde é que eu posso colocar alguém pra fazer uma ação. Porque a imagem tá toda muito bonita. Faltou, eu acho, faltou deixar separado ou fazer um fundo branco nos espaços aonde você coloca seu worker lá. Pra gente poder bater o olho e identificar onde é que são as áreas de ação. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Incomodou um pouco também a estrada, né, porque as estradas, tem estrada norte, sul, leste, oeste. E, na minha concepção, seria melhor se eles fizessem a estrada, então, bem naquele sentido tradicional, né, norte pra cima, sul pra baixo, aquela coisa toda. Mas eles deram uma perspectiva três quartos no mapa. E aí, o norte tá pra cá, o sul tá pra cá. Na verdade, o sul tá aqui e o norte tá pra lá, assim. Mas acaba que na hora que eu quero ver, eu vou pensar assim, pô, a estrada leste tá pra onde? Eu olho aqui pra direita e na minha direita, na verdade, tem estrada sul, porque a leste tá um pouquinho pra cima. Porque o mapa deu uma mexida, né, nessa visão três quartos, ele não ficou exatamente retinho como eu imaginava que deveria ser. De novo, a arte ficou legal, a imagem ficou muito bonita, mas na prática não ficou tão bom assim, porque rola umas pequenas confusões. Nada que vá atrapalhar o jogo, mas rola umas pequenas confusões. Então, a arte é isso, assim, o jogo em si, eu não sou fã de jogos cooperativos, né, porque jogos cooperativos, eu gosto de jogar contra outra pessoa. Não contra a máquina, digamos assim, não contra a inteligência artificial, até mesmo porque a inteligência artificial no jogo de tabuleiro, embora a gente tá melhorando cada vez mais, né, com isso tudo, com as aleatoriedades e tal, e possibilidades de aleatoriedades, a inteligência artificial no tabuleiro acaba que é muito aleatória, e às vezes, e aí é até difícil falar se o jogo é fácil ou é difícil. Eu não ganhei esse jogo nenhuma vez, joguei três vezes já, a gente nunca ganhou esse jogo aqui, sempre todo mundo perdeu. Eu não sei dizer se o jogo é fácil ou é difícil, porque depende muito da virada de carta. Vou fazer um paralelo, é tipo o Pandemic, eu já joguei partidas do Pandemic em que eu ganhei muito rápido, e partidas que eu perdi em dois turnos, assim, praticamente, porque rolou uma infecção atrás da outra, lá epidemia atrás da outra, e tudo foi pro inferno, muito rápido. A mesma coisa acontece aqui, né, você puxa uma carta no turno de cada jogador, o jogador puxa uma carta pros vilões agirem, e dependendo das cartas que vierem, assim, aparecer, se vem uma combinação muito horrível de carta uma atrás da outra, você não tem o que fazer, você vai ser derrotado muito rápido. Já, ao contrário, né, se vier uma combinação que é muito boa pra você, o jogo fica muito fácil. Então, é um jogo que é meio difícil, é o meu primeiro ponto, né, contra jogos cooperativos é esse, de falar, assim, de que depende muito da sorte dos eventos que vão aparecer, pra saber se o jogo é bom ou não. Quer dizer, pelo menos se o jogo é difícil ou não, né. Mas, jogo cooperativo costuma ser medido pra dificuldade, né, se o jogo é muito fácil, o pessoal ganha e aí não tem graça, mas também se é muito difícil, ninguém ganha, e aí não tem graça também, porque só apanhar também não é muito engraçado, não. Mas, aqui, no Robin Hood, você compete com outras pessoas, então você tem o elemento das outras pessoas, mas durante a partida tem o elemento cooperativo, e aí isso me dá uma incomodada. Agora, por outro lado, uma coisa que eu gosto dele, que eu falei que é o diferencial dele, que é a coisa desse semicolpe ali, uma coisa que eu achei brilhante no Robin Hood, assim, que é legal, é o equilíbrio que ele te dá das ações pra você fazer. Então, assim, pra você, você vai atacar os vilões, você tem que bater nos guardas, né, pra você atacar os vilões, ou bater nas carruagens que estão levando o dinheiro da galera embora. Pra fazer isso, vai rolar dado. O dado, então, isso por si só já tem uma sorte, e aí vamos falar da sorte lá que a gente falou do cooperativo, né, tem a sorte das cartas dos eventos, e tem a sorte dos dados pra você rolar. Então, são dois pontos de sorte ali, pra te jogar no jogo, que são meio complicados. Você não tem como mitigar essa sorte nos dados. Tudo que você pode fazer é, quando você vai rolar o dado de ataque, você pode recolar o dado, se você tiver um recurso específico, né, que é uma garrafinha de vinho ali, que eles chamam de token de distração, que representa que você distraiu o guarda enquanto você tenta um ataque de novo, né. Então, assim, você vai rolar o dado, você pode rerolar se tiver esse token, né, se tiver esse token pra rerolar, mas não tem nada que te faça ser melhor. Por exemplo, você não pode pegar um equipamento pra sua rolagem ter mais chances de sucesso. A chance de sucesso da rolagem é sempre a mesma. São quatro, é um dado de seis lados, quatro lados são de sucesso, dois são de negativo. Então, as estatísticas estão do seu lado, mas a gente conhece como é que é dado, a gente sabe como é que é estatística de dado, assim, você pode rolar aquilo dez vezes e sempre dá erro, e se tiver num dia ruim, vai acontecer. E aí, isso é um meio de um probleminha, sabe assim? Embora seja, eu acho que é um probleminha menor, porque quando você falha nos dados, se você falha no seu ataque, você não perde o dado de ataque. Então, no seu próximo turno, você vai poder atacar de novo e até juntar mais dados até pra poder tentar um ataque melhor agora, assim. Isso se ficar vivo até lá, né, porque se as cartas vierem de um jeito errado, você não fica vivo mais do que duas rodadas pra poder tentar de novo. Mas, então, tipo assim, eu me perdi, né, porque eu tava falando o que era bom no jogo e eu acabei voltando pra essa parte da sorte do ataque e falar do que é ruim. Mas, vamos lá, o que é bom no jogo que eu tava falando é que eu disse lá que você vai fazer as combinações de ataque as suas ações pras cartas e tal. O jogo tem um equilíbrio interessante entre você pensar se você quer fazer uma ação que vai te beneficiar bastante, né, uma ação que vai fazer você ganhar mais pontos ou ganhar mais recursos a fim de você avançar na frente do jogo, ou se você vai tentar ajudar o time e aí você vai ter menos recursos, vai ter menos pontos, mas você vai, tipo, fazer com que a gente tenha menos chances de perder, correr menos risco de perder. Isso acontece em dois pontos ali, tipo, quando você quebra uma carruagem, né, que tá levando dinheiro pros caras, lá, pros vilões, você pode ganhar duas moedas em um recurso, só que nisso você não atrapalha muito a carruagem, só que, ou então você ganha só uma moeda e você atrapalha bastante a carruagem no futuro, assim. Ou seja, se você atrapalha bastante a carruagem, o jogo tem mais chances de durar mais, porque vão levar menos dinheiro, vai ter menos chances do jogo acabar, assim. Agora, eu não ganhei tanta moeda, eu não vou ter tanto recurso, então, na minha competição pessoal com vocês, eu não tô indo tão bem. Por outro lado, se eu quiser ir muito bem na competição pessoal com vocês, se eu quiser pegar mais recursos, mais moedas, eu não ajudei o geral no jogo, assim, tipo, a carruagem ainda pode passar por lá e tirar muita moeda das estradas, e isso pode dar muito problema pra gente. E isso também acontece com os guardas. Quando você captura os guardas dos inimigos, você pega o guarda e coloca no seu tabuleiro pessoal. Durante o jogo, você pode devolver esses guardas pro jogo, trocar eles por ponto de vitória ou recurso, tá ligado, assim. Tudo bem, é um negócio legal, bacana, beleza. Eu vou trocar os negócios, vou ganhar meus pontos de vitória, vou ganhar meu recurso. Só que se eu deixar a guarda segura aqui no meu tabuleiro pessoal, se eu já lhe preso, é menos guardas que o jogo vai poder colocar no mapa. Se a gente segurar bastante guarda, vai ser cada jogador, numa partida de cinco pessoas, cada jogador segurar dois guardas, a gente tá com dez guardas presos no tabuleiro, fora do jogo, quer dizer, e aí o jogo em si não vai ter guarda eficiente pra poder ganhar da gente dessa forma. E isso é um negócio que impacta bastante no jogo também, então é uma coisa bem interessante. E aí eu acho que o equilíbrio do jogo, eu acho que esse equilíbrio é a melhor parte do jogo. É o jogo o tempo inteiro te perguntando se você quer fazer algo pra se dar bem, ou se você quer fazer algo pra fazer com que vocês não percam. E aí isso é que eu acho que é legal. Até agora eu só joguei com gente que quis mais se dar bem do que a gente não perder, e aí a gente sempre perdeu. Então eu acho que isso é uma coisa bem legal, eu acho que a melhor parte do jogo, eu acho que é isso que deixa o jogo legal. Eu acho que é isso que faz o jogo ser um pouco acima da média. Porque o jogo não tem nada de muito inovador. Como eu falei, é uma alocação de trabalhadores normais, pega recurso, troca recurso por armas e pontos de vitória, e depois vai ganhar pontos de vitória. Só que essa parte de você ficar o tempo inteiro pensando se você quer fazer uma ação que vai te beneficiar, mas vai prejudicar o resto do grupo, ou uma ação pra ajudar o resto do grupo e não vai te ajudar tanto assim, é uma coisa bem legal. Quando você tem um worker seu preso, você tem um mipo seu que vai preso, se você resgata o seu próprio mipo, você não ganha pontos de vitória nenhum. Mas se você resgatar o mipo de outra pessoa, você ganha pontos de vitória. Só que assim, eu deixei o meu cara preso, liberei o cara do outro, então esse outro não vai precisar gastar a ação pra poder usar o mipo dele. Só que eu ganhei pontos de vitória. E aí aquilo, eu quero ganhar pontos de vitória, e aí não ajudo o outro cara, ou eu ajudo o outro cara, mas não ganho meus pontos de vitória. Então tudo tem um equilíbrio bem legal nisso pra pensar. E eu acho que, se fosse dizer, eu diria que esse é o ponto que me faz dizer que o Robin Hood é um jogo bacana. Se fosse dar nota, vou brincar de dar notas de 0 a 5, que é mais fácil, sabe? Pra falar uma média assim. Ele ficaria na média 3, assim. Ele tá um pouco acima da média, porque ela é um worker placement normal. A arte dele é muito bonita. E essa questão da... Dessa questão da... Da decisão entre ser bem sucedido ou ajudar o grupo, eu acho muito legal. Acho que vale a pena. É isso. Bom, se você gostou, deixa o comentário aí embaixo, diz aí o que você quer ver na próxima vez, etc. Vamos conversando, vamos trocando ideia. E diz aí se você já jogou o Robin Hood, o que você achou dele. Se você não jogou, se você viu os vídeos apenas, o que você achou dos vídeos. É nóis. Beleza, gente? Falou aí, um abraço. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.